Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Sim, eu já dei uma cortadinha do cabelo aqui, vocês já estão vendo a enorme diferença do que era antes Relaxem, os próximos vídeos ainda terá cabelinho antigo ali porque os vídeos já estão gravados, já estão basicamente editados Porém como é novidade aqui o Billy e o Bubba, eu tive que gravar esse vídeo mais recente e soltar eles antes dos próximos vídeos que estão por vir aí no canal Bom, primeiramente já posso dizer pra vocês aqui, minha opinião sobre o novo Billy, eu testei ele sem Addons pra testar ele o mais puro possível, tá? E eu tive uma impressão de que a serra não tá super aquecendo como ela tava no PTB No PTB ela tava incrivelmente, cara, você segurava ela por cerca de 5 segundos, ela já tava super aquecendo basicamente, cara Tava ridículo Eu tive a impressão, pelo menos quem usa o Billy insta-serra e não o Billy curva, tá? Ele tá a mesma coisa basicamente, eu não senti uma diferença absurda, tipo, cara, não dá mais pra segurar a serra, cara Você corre com a serra um pouquinho, corre de novo, pronto, já super aquece Não tive esse problema na partida Sou um pouco suspeito pra falar porque não jogo muito de Billy, eu quero muito ver opiniões como Espero que o CJ poste algum vídeo testando o Billy novo Espero que o Sam poste um vídeo testando o Billy novo Quem sabe o Hoff, entre outros Mas eu estava ontem na live do Hoff, vi ele dando uma jogadinha rápida ali com o Billy Tava travando bastante, inclusive, esse patch saiu com muito bug, cara Muito bug, velho E a opinião que o Hoff teve é basicamente a mesma que a minha, velho Eu não senti tanta diferença, assim, no Billy Porque eles viram que, né, a galera não tava curtindo, pá E eles lançaram um patchzinho note dizendo ali Ah, a serra vai esquentar um 60% menos do que tava esquentando no PTB A gente viu os comentários, viu, viu, ó, pá Então, pelo menos, pra quem usa o Billy insta-serra, velho Não abusa muito de curva, não fica meia hora segurando a serra ali Dá pra jogar com ele tranquilo, velho Agora, quem é um pouco mais fã de fazer uns malabarismos com o Billy Talvez tenha um pouquinho de alteração aí Eu não sei, sou um pouco suspeito pra falar Bom, sem mais enrolação, vou direto pra build aqui Que eu uso com o Billy Não é a build fixa, mas foi a que eu levei nesse videozinho, tá Tô levando aqui a intervenção corrompida Cada vez que começa a partida, os três geradores mais distantes de mim são trancados por 100 segundos no nível 2, tá No nível 3, são dois minutinhos aí que ficam trancados os três geradores aí Pra gente ganhar um suspirinho logo no primeiro... É... no comecinho da partida, não tomar pelo menos dois geradores aí, tá Tô levando aqui o tremores de terror Cada vez que eu deito um sobre-evento e pego esse sobre-evento do chão Ou, de repente, dou um cat nele no armário, qualquer coisa do tipo Os geradores que não estiverem sendo feitos vão ser trancados por 16 segundos pela entidade Tem um cooldown, esse perk tem um cooldown de 60 segundos no nível 3 Pra ser usado novamente e poder trancar os geradores novamente, tá Tô levando aqui também o Assim Giro Carrossel Cada vez que eu engancho sobre-evento, tenho um minuto pra quebrar um gerador Cada vez que eu faço a sensação de quebrar um gerador O gerador quebrado regride instantaneamente 25% do seu progresso total Tô levando também aqui o Barbecue Entille O perk que, pelo amor de Deus, o que que eles fizeram com as auras no jogo, cara O que que ninguém pediu alteração nas auras, cara Ah, mas a gente vai mudar as auras porque a gente vai fazer um negócio no gráfico do jogo e tal Mano, vocês acabaram com esse perk, velho Tá muito ruim pra ver, velho Eu não tenho nenhum tipo de problema de visão Eu consigo enxergar muito bem Porém, mesmo eu que tenho uma visão boa, cara E muita gente que tem uma visão boa Tá reclamando que tá muito ruim de enxergar Não só de killer com barbecue e tal Mas de sobre-evento também Não consegue enxergar direito o amigo caído no chão Coisa desse tipo, saca? Então, mano, o que que vocês fizeram com as auras, cara? O que que vocês fizeram? Eu espero sinceramente que a Behavior veja o hate que a galera tá dando nas redes sociais No último post que eles fizeram Inclusive, eu também comentei no último post deles lá E várias pessoas comentaram a mesma coisa Corrijam as... Tá passando um caminho aqui na frente Corrijam as auras Arrumem as auras São muito ruim de ver, não sei o que Cara, imagina uma pessoa que tem, sei lá Miopia Tem algum tipo de... Saca, um probleminha de visão ali Que não consegue ver 100% assim, saca? Com perfeição cada detalhe, mano Essa pessoa vai sofrer ainda mais, principalmente pra jogar de killer, cara Então, espero sinceramente que eles corrijam as auras Então, explicando o perco aqui rapidinho Cada vez que alguém é sobrevivente Quem estiver a mais de 40 metros de mim Eu vejo a aura Só que, né? Como é que eu vou ver a aura? Se ela tá quase que transparente, velho Bom Não levei nenhum complemento de addons, tá? Testei o bili puro aqui E botei algum tipo de... De grilanda aqui De BP, tá? E antes de a gente ir pra partidinha Se você ainda estiver assistindo Quero fazer uma pequena observação aqui Que recebi alguns comentários em vídeos passados Não no vídeo passado Mas alguns vídeos atrás aí De pessoas dizendo algo como Cara, comprei o jogo um mês atrás E já jogo muito melhor que ele PQP Cara, não sei o que Tipo, a galera falando Pô Da minha skill Ou de como é que eu jogo O canal não é focado pra ser um canal de pro player O canal não é focado pra ser um canal de demonstrar super skills E como você vai usar o killer da melhor forma possível Como é que você vai extrair 100% da skill daquele killer Não é, mano O canal... Meu canal O canal gigão Que vocês estão assistindo É um canal focado em entretenimento Traz meus vídeos indiferenciados Talvez uns quadros diferenciados Eu sou um cara completamente for fun Eu jogo completamente for fun Tô no ranking 1? Tô no ranking 1 Mas eu não me considero um cara ranking 1 Eu tomo muito pau pra grupo fechado Grupo de 3 mil orders e tudo mais Se eu for com killers assim Que não seja talvez a spirit e tal Até de spirit Dependendo do grupo Se for muito bom, cara Eu tomo um pau ferrado Então... Mano, o canal não é focado pra ser um fangose da vida Saca? Quem conhece o Fangose sabe que o cara, velho O cara é o M&A Ele narra segundos do que ele tá falando E o cara joga muito, velho O canal do Fangose é sim um canal focado a demonstrar as skills E o máximo possível de cada killer e cada addon Então eu recomendo pra galera que é um pouco mais entusiasta Siga esses canais Siga esses canais como por exemplo o Fangose O meu canal não é um canal focado em gameplay super skylight, tá ligado? Skylight, uma parada assim que a galera chama Então... Só isso, tá? Beleza? Bora pro videozinho aí Espero que vocês curtam os partidinhos Graças a todos vocês Valeu, falou e eu fui Ok Vamos ver como é que está o Billy Mano, quantos anos eu não jogo de Billy, velho Só me diz, quantos anos que eu não jogo de Billy M1, né, cara? Aqui não vai ter como eu segurar a serra, não Ok Eu quero usar a serra, mas se os caras ficarem abusando de janela Não vai ter muito o que eu fazer Já tem gente correndo ali, ó Não, velho Eu não liguei a serra, cara Eu não liguei a serra, cara Isso aqui é um SWF, tá, pessoal? Antes que alguém pergunte É um Survivor Friends isso aqui Ok Bom, o meu Billy, ele não faz curva Antes que alguém pergunte Ele é mais insta-serra Do que curva Ok O que? O que está se fazendo, velho? Vou dar M1 mesmo Nice Ela podia ter me cegado aqui Ela está de Resi, né, cara? Deixa eu dificultar O save deles Ok O cara entrou no Struggle já, velho Quando eu pego geradores que não estão sendo feitos Eles são trancados por 16 segundos Vou botar ela no mesmo gancho O 0KB vai ter que ir lá salvar Eu já vou dar um M1 nele, mano Ok, eu tenho um cara no gancho Tenho dois caras no gancho, velho Um é o Steve Ok Vou segurar aquele Ace lá, velho Eu não perco nada com isso Os caras estão aqui Beleza Mano, eu estou muito desacostumado De jogar de Billy, cara Vocês não estão no som Hum, nice Melee nele, cara Dá um Melee nele Porque eu peguei justo O melhor mapa de looping Para sobrevivente, cara Sabia que tu ia dar um Dead Hard Na minha cara, velho Eu estava muito na cara Tu ia fazer isso Alguém para lanternar, não? Ok Mano, para mim Eu não botei complementos Justamente para ver o Billy puro Saca? Puro, puro, puro Uma coisa que eu já não gostei Esse gerador aqui Está sendo feito, né? Já vamos dar um Pop aqui Quê? What the fuck, velho Nice Vamos botar ela aqui Para eles não pegar E já fazer gerador, né, cara? Essa daqui é a última dela Ela morre, né? Nice Dois a menos com quatro gem Não estou sentindo A minha gameplay de Billy Muito boa, cara Estou abusando mais de M1 Mais do padrão Do que necessariamente Usando o poder dele Ok Ó, ele está demorando bastante, cara Para superaquecer Para superaquecer No caso, né? Está bem tranquilo, velho Jogar de Billy Eu não sei como é que está Fazer as curvas, né, velho? Tem que ver a opinião De quem sabe No caso, seria o Sanry Ok Bora para a check Vou tentar pegar logo Essa pallet da check aqui Não vou respeitar, não Não quero nem saber Ok Trancou a Janela Agora ela vai ter que me dar a pallet Ainda tem essa pallet aqui O cara fez um gem Dead hard Ok Só para fazer mais uns pontinhos de serra Vamos ver o barbecue Falaram que o barbecue está bugado Ah, não Dá para botar o cara aqui, velho Otof Falou que o barbecue está bugado Que não dá para ver direito Realmente, cara Já percebi que as auras mudaram E está um negócio meio Está muito Não Não dá para ver direito, velho Se o cara está fazendo gerador Eu não consigo ver O cara já estava lá O que? Ok 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 Onde está esse Steve, velho? Não, não quero tu, velho Eu quero o Steve, cara Cadê o Steve? Ok Tudo que eu não quero é dar a check para ela, velho Ok Bom Certeza que ele vai levantar Ok Ok, ele vai querer pegar as janelas de novo Não dá Demorou demais para ligar a serra O que? O teu amigo não tem a breakable? Ou ele está beitando? Não Sem curva eu não faço isso daqui Mas nem ferrando Ok Quase, velho E agora, Steve? Ok Ok GG E olha que eu não jogo de Billy Eu não sei jogar de Billy, velho Não é o Killer que eu Sei lá Que eu domino mais Isso aqui foi mais a força do Dos 10 ensinamentos de Killer Do que Propriamente o poder dele Mas eu posso dizer para vocês, galera Quem é main Billy, velho Pode continuar jogando, cara Não está super aquecendo como estava no PTB Não está uma coisa absurda, tá ligado? Tipo, ah, não dá mais para fazer curva com ele Tipo A serra não dá para segurar mais Mano, olha o tempo que demora essa serra aqui, velho Olha isso aqui Vamos lá Liguei sem querer, perdão Vamos ver Olha só Olha o tempo que tu tem, mano Tens um bom tempo, velho Quem manja de Billy ainda consegue, velho Fazer alguma coisa com ele Se pá Quero ver o Sanry jogando com o Billy Esse Billy novo aqui Se pá ele vai manjar mais E é isso aí Um grande abraço a todos vocês Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se possível um comentário Falou, falou e eu Fui, tamo junto Tchau 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 Tchau